E aí pessoal, Tiaguinho do Arrocha, pedido do canal, estamos aqui em Alagoinha, no Paracaju viu, no mapa um pouco mais antigo, mas é o que nós temos no nosso simulador viu, que eu já estou me preparando, isso aí pedido do canal, não lembro quem pediu, que é um inscrito do canal que pediu, tá, então estamos aí, Tiaguinho do Arrocha, isso aí, isso aí pessoal, quero falar da minha amiga Virgínia Lully, do Mundo Encantado 3, afiliada do Saldoso Beto Carreiro, essa é a Virgínia Lully viu, nossa amiga, que todo dia, está aqui com a gente no canal viu, bacana, afiliada do Saldoso Beto Carreiro que está aqui ó, do lado, 16 músicas sensacionais, o Mundo Encantado 3, isso aí pessoal, ela tem o canal dela, trapinhas, tudo que tem tudo de Virgínia, tudo de Beto Carreiro e tudo de trapalhões viu, vamos ligar aqui o bicho pessoal, ligou o bicho, fechou a porta, bacana, vamos dar uma ré para trás, vamos tirar uma foto aqui ó, bacana né, isso aí pessoal, deixa eu ver quando não sair aqui, acho que é para lá, isso aí pessoal, todo dia temos vídeos inéditos aqui viu, pode até repetir o cantor né, porque às vezes o cantor lança um outro CD né, outro trabalho, mas todos os nossos vídeos são inéditos viu, vamos ver onde eu vou aqui, é para a direita, então não deixe de se inscrever no nosso canal, para dar força para essa turma que estão começando, e aquela turma, essa turma que já tem muitos fãs, é fácil né pessoal, aquele que está começando agora é difícil, então vamos dar o joinha, aquele like assim né, aquele positivo né, para todos os cantores aí que estão começando agora também, para dar essa força para eles conseguirem a carreta deles tá, aqui 500 visualizações tem carreta, tipo você vai lá no Mestre Safadão, aquele cara lá, mas o Thiaguinho aí, aí você vai lá e já aproveita aí, dá uma caprichada lá no cantor que tem, fala isso aí eu não conheço né, vai lá e dá um joinha lá, o cara lá, o cara ganhar a carreta dele tá, aqui a gente não ganha nada, não cobre nada de ninguém, os cantores perdem, às vezes as fotos estão ruins né, mas a gente faz daquele jeito mesmo, se a pessoa não tá em condições de mandar fazer uma foto lá, é isso que eu quero falar também, se você não tem condições de ter uma foto bacana aí, temos um cara aí que faz uma foto aí, preço de duas cervejas que você vai pagar no bar aí tá, preço justo, é o Anei Studio viu, cara parceiro aqui do canal, já fez vários, vários foto, foto arte né, para mim fazer ônibus aí, e dá para você pôr nas suas redes sociais, para você vender o produto, que produto que é, você né, vender sua banda aí né, tem que ter uma foto bacana, não deu nada aqui pessoal, nem, 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 nem da propaganda do meu chegado aí tá, aquele vez quando ele faz uns trabalhos pra mim, entendeu, mas, ele divulga um pouco, eu divulgo ele tá, e também é o seguinte, tudo aí o pessoal do grupo terceiro turno aí, nossos amigos aí também, então sempre aí, vambora, vambora que nós estamos atrasados para o show, hein, tô simulando, não estou maluco, aqui para o Paracaju pessoal, Thiaguinho, ritmo quente do Arrocha, deixa eu ver onde eu vou entrar, vou entrar aí ó, vai em Paracaju meu irmão, vou entrar aqui ó, dentro da, dentro da, da viatura aqui, o busão aqui que quer abrir apertado, tem que abrir bem, senão não entra, o bagulho é doido, 8x2 o busão aqui, duplo deck, 2 fiso, isso aí, 440 cavalos da Scania, show de bola, vou cair na pista aí, vamos ver se dá para entrar, e eu, vambora, é nóis, vamos aqui fora mostrar o busão do cantor, tirando muitas fotos, e essas fotos vão tudo para o nosso resumão, e é um jeito, eu jogava todas essas fotos fora, ali a gente tirava poucas fotos, até comprei um outro computador para poder tirar mais fotos, e não está travadinha, e para a gente colocar lá, fazer um resumão para divulgar mais ainda os cantores, que antigamente eu jogava fora as fotos, não fazia nada, usava só umas duas, agora não, põe todas as fotos que eu faço na viagem aí, faço um resumão aí, com músicas, não coloco música nem de um cantor, nem do outro, né, para não dar, assim, para não falar, né, que deu, apoiou, apoiou o outro, né, vamos aí, vamos embora aí, né, se atravessar essa ponte aqui do, aqui para Iparacaju, aí o cara fala, pô, mas não tem essa ponte para Iparacaju, não importa, meu amigo, aqui é simulado, esse é o único mapa que eu tenho, que vai Iparacaju, entendeu, o outro, o outro está chegando agora, que é mais bem acabadão, que tem a Aparecida do Norte, ele não vem até aqui, só está no Sul e Sudeste, que é uma réplica perfeita da cidade, né, tem a Aparecida do Norte, lá em São Paulo, né, que é só o Sul e Sudeste, tem a Cotoviara do Tietê, tem a ponte Rio de Terói, né, que são réplicas perfeitas, né, pessoal, vamos lá, então eu, então vamos pegar esses mapas que são, os mapas que são feitos mais, é, na montagem, né, não são feitos do zero, né, então, o que leva, né, fazer do zero, leva muito tempo para fazer toda aquela montagem, aquelas réplicas perfeitas, tem que ser uns design aí, bem bom mesmo, bem, o cara, leva muito tempo para fazer, viu, aqui é o mapa, chama-se RBR, do nosso amigo Wagner, e esse mapa aqui é um mapa antigo, mas é muito bom, não deixa a gente na mão, viu, é o nosso simulador para nunca deixar os nossos amigos aí, que estão sempre pedindo a gente, os artistas da música, é o sonho de todo artista, seja ele o cantor, o vocalista, seja ele o back vocal, ou ele o baterista, ou o cara, o percussionista, qualquer um desse pessoal aí, o sonho deles é chegar lá no seu, no seu, seu fã, no show, um ônibus desse, né, mas é claro que é, tirando uma foto aqui, pessoal, postando aquela ponte maravilhosa ali, né, desse mapa simulado, e estamos indo para Aracaju, de Alagoinha, com mais um show, hein, bacana, aí, simulando, hein, falta 49 quilômetros, vamos embora, 440 cavalos aqui, de potência, essa foto era bem pequenininha também, pessoal, a gente tem que fazer o possível, né, a foto, do tamanho daquela foto que você tem na carteira de motorista aí, então, é, porque tem as fotos mais antigas, mas aí não tá certo, né, a foto, é, de outro CD, né, então, quis aproveitar as fotos que dava mais, em 2017, né, isso aí, passando pela Garcia, aqui, bora, mais um show, canta demais, hein, Tiaguinha, não conhecia, o ritmo quente do Arrocha, isso aí, vamos compartilhar aí, pessoal, 500 visualizações, tem carreta, top show, isso aí, com músicas, muitas músicas, e muitas, bonitinhas do Mal, tá, beleza, do Mal é show, também, posta no Saúl Ipe, e, Aracaju, bora, Aracaju, abraço, pessoal de Aracaju, abraço para todos os 30, os 33, 35 mil, 34 mil inscritos, tá chegando a 35 mil, vamos se inscrever aí, pessoal, pode deixar marcado aí, também, no sininho, para receber os vídeos, aí, para você ver os vídeos, tá, todos os vídeos, então, é, canal pequeno, mas vamos fortalecer ele, aí, o canal não ganha nada, é, tudo na faixa, só faço para, o Rob, eu estava fazendo por brincadeira, no começo, aí, o pessoal começou a pedir, 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 não parei mais, estamos com quase 2.800 vídeos, aí, já tem mais, né, mas tem banda de cantor, é 2.800, tá chegando, só de bandas e cantores, esses vídeos de ônibus, carretas e resumões, nas bandas e dos cantores, divulgando seus cantores, tirar uma foto aqui, pessoal, fica bacana, para a gente pular capa, hein, para pular no resumão também, hein, que show de bola, hein, ô tio, já estou até, subindo ali, vamos embora, está faltando a buscar em, aí, o Protec, aqui, 8x2, hein, subuzão, DD187, aqui, é o sonho de todo artista, na máquina, gravando aqui no domingão, e essa aí, não pode deixar, todo dia tem filho, se você pedir, você manda a sua música, que é um site de áudio, pessoal, e também, ou o palco de pedreiro, essas músicas, eu estou pegando, com a sua música, tá, você manda aí, adianta o lado, e de lá, eu já vou, faço pesquisa, para ver se acha, o foto do Google, no Facebook, né, beleza, se tiver o Facebook, do cantor, do cantor, ou da banda, pode mandar, que adianta o lado, mas tem que mandar as músicas, primeiro, que as vezes, o cara quer o ônibus, e não tem música, tem que saber, se o cara é cantor, mesmo, né, se tem, se tem música, no site confiável, né, que é o sua música, o palco MP3, no site confiável, já faz dez dias que eu sei 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 que Esse hotel aqui, bacana E vamos terminar o nosso vídeo Vamos terminar a música Dez dias na porta do bar Aí é roça Isso aí pessoal, não deixe de se inscrever Vai lá no canal da Pequinha Luz No Tampinha YouTube Isso aí Vai lá no meu amigo De Aracy Que é o Aquele do AD Studio Faz uma foto boa pra você Valeu, fui Bora dar like aí Positivo aí pra ter carreta Vamos fazer uma carreta bacana Fui